Iniciando a gravação. Vou compartilhar a tela aqui. Aí. Eu acredito que você já possa visualizar a tela. Psicoterapia Infanto-Juvenil é a nossa disciplina. E a gente vai conversar hoje sobre a entrevista inicial. Depois eu convido você para se aprofundar nesse tema a partir do livro O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas, da Ocampo Arzeno e Piccolo. É o livro que subsidiou aqui a preparação desse material. No final tem a referência para que você possa conhecer essa obra. E você encontra também trechos desse livro muito facilmente. O capítulo que a gente vai trabalhar é o que trata sobre a entrevista inicial. Capítulo 2. Tá bom? Bom. Sobre a entrevista inicial. Não perdendo de vista que estamos falando da psicoterapia infanto-juvenil. Então, a entrevista inicial do processo psicoterapêutico com crianças e adolescentes é a entrevista realizada com os seus pais ou seus respectivos responsáveis. E a Ocampo, autora desse livro que eu mencionei, ela vai nos orientar e nos ensinar que ela, sobre a caracterização desta entrevista ser uma entrevista chamada de semidirigida. E o que é uma entrevista semidirigida? Ou como nós podemos entendê-la? A entrevista semidirigida é aquela entrevista no qual o seu cliente tem condições de expor, de fazer o seu relato, começando por onde bem entender. Uma entrevista livre, sem um direcionamento muito intensificado pelo terapeuta, no qual a pessoa pode iniciar os seus relatos, demonstrando as suas queixas a respeito do seu filho, a respeito da sua filha, a respeito do motivo que os trazem para o processo de psicoterapia. Diferente de uma entrevista dirigida, no qual o terapeuta, o entrevistador permaneceria o tempo todo ali dirigindo as questões, bem como as respostas, e diferente também de uma entrevista no qual não tivesse nenhum tipo de direção. A entrevista semidirigida, ela tem essa condição de ser livre para que a pessoa comece, por onde bem entender, mas o terapeuta, o entrevistador, ele faz alguns apontamentos, ele dá algumas direções nesta ou para esta entrevista, no caso aqui com os pais. Vamos ver algumas das intervenções durante a entrevista, que a psicóloga, que o psicólogo faz na entrevista semidirigida com os pais. Ele assinala vetores ou direções quando os pais, os responsáveis, o entrevistado, ele não sabe por onde começar. Ou, às vezes, ele não sabe como continuar o seu relato. Então, o terapeuta, ele dá uma direção, ele determina um vetor para a continuidade ou para o início daquela entrevista. Mais ou menos assim, né? Puxa, você estava me falando sobre as dificuldades do seu filho na escola, se esse já tivesse sido o início do relato, por exemplo. Isso é um vetor, é um direcionamento nessa entrevista semidirigida, para que esse entrevistado retome o seu raciocínio, retome o seu relato, a sua narrativa. Ou no início, por exemplo, de repente, os pais chegam, ou os responsáveis, puxa, eu não sei nem por onde começar. E o entrevistador, ele dá um vetor, uma direção. Puxa, me fala o motivo principal que o trouxe até aqui. Essa é uma direção, né? Um vetor dentro da entrevista semidirigida. A segunda intervenção diz respeito quando existe uma situação de paralisação. Talvez a intensificação emocional seja tamanha, que o entrevistado, ele interrompa o relato, ele pare a narrativa. E veja, nós estamos falando de uma entrevista inicial. Então, essa entrevista, ela tem alguns objetivos. E se isso ocorre, o entrevistador, o terapeuta, a psicóloga, o psicólogo, ele vai assinalar alguns pontos para que esses relatos, ou para que essa narrativa continue. E um outro ponto que pode fazer com que o entrevistador faça algumas intervenções é quando o entrevistado, ele deixa lacunas, ele deixa espaços dentro da sua fala que dificultam a compreensão do seu relato. Vou tentar dar um exemplo. Ele está falando de uma dificuldade de aprendizagem do filho e, de repente, ele faz o silêncio de um minuto e ele passa a contar da relação desse filho com uma tia. E fica uma lacuna que o terapeuta, o entrevistador, pode encontrar dificuldades para a interpretação ou para a compreensão daquele relato. Então, nesse sentido, ou na ocorrência dessas lacunas, o entrevistador pontua, assinala e retoma os pontos que ficaram um pouco obscuros, ou que não foi possível a compreensão adequada. Veja, então o entrevistador, ele vai fazer, dentro daquilo que a gente chama de entrevista semidirigida, ele vai fazer apontamentos que estabelecem vetores para o início ou para a continuidade da entrevista, ele vai fazer assinalamentos, pontuações, quando, na ocorrência de um bloqueio, de uma paralisação, por conta de uma intensificação emocional, e ele vai fazer indagações, pontuações, quando houver alguma lacuna que interfira na compreensão do relato, da narrativa do entrevistado. Alguns objetivos, as autoras, estabelecem para a entrevista inicial. Eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns objetivos importantes de serem observados na entrevista inicial de pais ou responsáveis na psicoterapia infantil juvenil. Se você surgir alguma dúvida ou alguma contribuição, fique à vontade para me interromper, tá bom? Por favor. O objetivo que as autoras nos ensinam é sobre a necessidade de nós, do terapeuta, da terapeuta, perceber a primeira impressão ou começar a observar a primeira impressão que o paciente ou os seus pais despertam no terapeuta. Quais são os aspectos importantes que são demonstrados ali através da linguagem não verbal do entrevistado? Por exemplo, como são os seus gestos, como é a sua maneira de sentar, como é a sua maneira de falar, como ele se veste, como ele elabora a sua narrativa. Essas questões, apesar de não fazerem parte da linguagem verbal, essas questões, esses conteúdos, eles são importantes de serem observados na primeira entrevista. Esses conteúdos, eles podem nos trazer respostas ou começar a elucidar algumas questões que serão muito importantes durante o processo psicoterapêutico. ou do paciente propriamente dito ou da criança e do adolescente quando a entrevista inicial é feita com seus pais. Um segundo ponto é nós, o terapeuta, a terapeuta considerar o que é verbalizado ou como é verbalizado. Como que isso é dito? Qual é o tipo de narrativa? É uma narrativa mais compassiva? É uma narrativa mais crítica? mais acusadora, mais julgadora? É uma narrativa dominante? Como que é as verbalizações nesta primeira entrevista? Como que esse pai, como que essa mãe, como que esse responsável conta sobre a vida dessa criança sobre a vida desse adolescente? Veja, a psicóloga, o psicólogo está atento ou atenta ao conteúdo que é verbal, ao conteúdo que é dito. Mas ele está atento ao conteúdo daquilo que não é verbal e ao conteúdo de como essa verbalização é manifestada. quais são as palavras que esse pai, que essa mãe dão ênfase nas suas verbalizações? Em quais momentos eles fazem algumas interrupções? Em quais momentos da sua fala esse pai e essa mãe omitem algumas palavras ou buscam escolher algumas palavras? A psicóloga e o psicólogo vai estar muito atento a tudo isso na primeira entrevista ou na entrevista inicial. um outro ponto importante é que na entrevista inicial a psicóloga ou psicólogo eles vão começar a estabelecer o grau de coerência entre tudo o que é verbalizado entre tudo o que é manifesto através de palavras e aquilo que é manifesto através da linguagem não verbal. talvez a pessoa diga algo através de suas palavras mas diga algo diferente ou discrepante através da sua linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem verbal diz respeito aos gestos aos comportamentos às posições a vestimenta às roupas o outro objetivo da entrevista inicial é estabelecer uma boa relação entre terapeuta e os seus clientes estabelecer um bom raporte estabelecer essa 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 boa relação esse bom clima entre a terapeuta o terapeuta e os pais dessa criança desse adolescente que nós ainda não conhecemos pois estamos na entrevista inicial estamos começando a buscar conhecê-lo através dos relatos e das narrativas do pai e da mãe ao campo a Arzeno e a Piccoli elas tratam da entrevista inicial e elas nos ensinam a partir de uma perspectiva psicanalítica e eu acho muito interessante dentro do possível que você leia esse capítulo dois sobre a entrevista inicial elas vão nos ensinar também sobre nós captarmos o que o paciente ou no caso os pais dessa criança e desse adolescente transferem a psicóloga ao psicólogo em outras palavras como eu me sinto como é pra mim terapeuta atender esse pai atender essa mãe quais são as emoções que são suscitadas qual é o tipo de vínculo que esses pais eles começam a estabelecer comigo psicólogo é um vínculo defensivo é um vínculo de desconfiança é um vínculo de parceria é um vínculo de acusação é um vínculo pra que eu concorde com os seus relatos sobre os seus filhos sobre o seu filho sobre a sua filha e esse vínculo ele vai suscitar em mim terapeuta sensações sentimentos o que isso me provoca importante eu estar atento na entrevista inicial pra captar o que isso representa o que isso pode significar pra mim e principalmente né pro maior interessado que é quem o nosso pequeno cliente o nosso pequeno paciente que é a criança ou o adolescente talvez o pai e a mãe te traga uma narrativa sobre essa criança e sobre esse adolescente e se você não tiver atento a captar o que isso te provoca o que é transferido a você terapeuta a você terapeuta você se alie a esses pais contra essa criança e contra esse adolescente você comece a ter algumas percepções negativas a respeito dessa criança e desse adolescente a partir do relato do pai a partir do relato da mãe e aí é como se eles inconscientemente eu vou dizer assim te convidassem para ser parceiro contra o filho ou contra o adolescente e aí comece a pensar isso aqui nós estamos falando da entrevista inicial como será o início do processo psicoterapêutico se você não tiver atento e atenta a esse vínculo outro ponto importante para nós é detectarmos ou observarmos ou começarmos a perceber qual que é o tipo de vínculo que une esse casal o vínculo que é estabelecido entre esse casal e o seu filho o vínculo que o pai tem com o filho que a mãe tem com o filho e o vínculo que esse casal ele tem ou ele inicia ou ele começa a estabelecer com a psicóloga com o psicólogo vejam psicólogas psicólogos como que são tantas questões e tantos pontos de suma importância que precisam ser observados dentro da entrevista inicial veja o nosso cliente o nosso paciente é a criança é o adolescente mas a orientação a recomendação é que a entrevista inicial seja feita com os pais existem alguns teóricos que vão por isso ou por essas questões vão orientar para que a entrevista inicial seja feita com a criança claro que são pontos de vista teóricos mas a partir das autoras que estão aqui subsidiando a nossa discussão a entrevista inicial é realizada com os pais porém a psicóloga e o psicólogo precisa estar atenta e atento a todas essas questões que de forma velada vão permear esta entrevista você vai estar ouvindo o relato você vai estar ouvindo uma narrativa a respeito de uma criança e de um adolescente que você não conhece e os pais estarão tentando demonstrar a partir daquilo que eles conhecem dessa criança do seu filho ou da sua filha e veja que são vários pontos aqui de atenção à psicóloga e ao psicólogo não é uma entrevista de perguntas e respostas não trata-se de uma entrevista que você tem um roteiro uma entrevista dirigida que você dá o roteiro e todo esse conteúdo aqui se perde o que importa para você é as respostas daquelas perguntas não nós estamos falando de uma entrevista psicológica de uma entrevista que vai nortear um processo psicoterapêutico as autoras nos orientam também para que a gente avalie a capacidade desses pais de elaborar a situação do seu filho da sua filha neste momento e o que eles compreendem como sendo um problema como sendo uma queixa para a necessidade de uma intervenção psicoterapêutica veja perceba bem a importância desse ponto o terapeuta a terapeuta começa a avaliar qual que é a capacidade de compreensão que os pais têm a respeito do problema que eles estão me contando que eles estão me relatando em outras palavras se vocês me permitem talvez o problema seja muito mais dos pais do que da criança e do adolescente que eles estão querendo me trazer é importante nós observarmos a capacidade de pai e mãe na colaboração para o processo psicoterapêutico que está iniciando eles estão prontos para se envolver nesse processo psicoterapêutico para contribuir para colaborar eles estão prontos inclusive para lidar com as mudanças promovidas por esse processo psicoterapêutico talvez talvez alguns adoecimentos eles são mantidos pelo sistema familiar algumas questões problemáticas são mantidas pelo sistema familiar e o sistema familiar não está pronto para lidar com a mudança promovida por um processo psicoterapêutico e é importante que a psicóloga e o psicólogo observe isso já no início ou durante a entrevista inicial porque são questões que se não forem observadas agora percebam vão comprometer todo o processo psicoterapêutico infanto-juvenil todo o processo psicoterapêutico da criança e do adolescente com relação aos pais é muito importante recomendável que temos orientações teóricas que ambos estejam presentes na entrevista inicial é muito comum na psicoterapia de crianças que essa criança venha acompanhada somente pela mãe ou muitas vezes venha acompanhada somente pelo pai mas é muito importante que a psicóloga e o psicólogo já no primeiro contato telefônico por e-mail seja lá qual for o tipo de contato estabeleça ou esclareça sobre a importância do envolvimento de ambos no processo psicoterapêutico dessa criança e desse adolescente e se não necessariamente durante todo o processo a presença dos dois na entrevista inicial é imprescindível que ambos estejam ali participando dessa entrevista por muitos motivos mas entre um dos motivos principais é para que aquele que não compareceu não seja não seja entendido como causador do adoecimento da criança em outras palavras a mãe vem para a entrevista inicial e ela culpabiliza o pai por ser um pai ausente por ser um pai que não tem um vínculo apropriado com o filho por ser um pai que trabalha muito por ser um pai isso ou aquilo e por isso o filho está necessitando do processo psicoterapêutico ou vice-versa o pai vem sozinho trazendo a criança e ali no seu relato na sua narrativa ele começa a culpabilizar a mãe por todos os problemas que motivaram a procura da psicoterapia da criança inconscientemente a partir da perspectiva aqui das autoras é como que se aquele que trouxe é o representante bom e aquele que não veio é o é o desleixado é o que não está nem aí é o depositar de todo o mal que motivou aquele encontro que está motivando o início daquela psicoterapia é muito importante lembra dos objetivos que nós mencionamos na da entrevista inicial que é você observar o vínculo entre o casal o vínculo da mãe com o filho o vínculo do pai com o filho o vínculo do casal com a psicóloga é observar a linguagem não corporal a linguagem não verbal observar o tipo de de verbalização de um o tipo de verbalização do outro e tem uma questão legal também não tem caso vamos supor a gente atenda uma criança que foi só com a mãe depois o pai pode brigar fazer algo contra nós judicialmente por não estar sabendo da da questão do filho estar em terapia quando os casais são separados não tem algo assim também no código de ética que a gente tem que ter esse cuidado eu acho que eu lembro de alguma coisa desse tipo há um cuidado que nós que nós não podemos abrir mão que é a autorização de um dos responsáveis para o atendimento da criança ou do adolescente não há necessidade de que a autorização seja de ambos legalmente um dos dois podem autorizar esse processo psicoterapêutico por exemplo se somente a mãe autoriza ok legalmente o psicólogo a psicóloga tem um embasamento para realizar aquele aquele trabalho mas a questão aqui ultrapassa as questões legais né no sentido importante demais isso que você está trazendo Talita mas vejam mesmo que legalmente eu tenha condições de desenvolver esse processo psicoterapêutico respaldo né isso mesmo que eu tenha esse respaldo inconscientemente percebam o quanto essa não autorização pode comprometer o processo psicoterapêutico futuro então é muito importante que dentro do possível ambos participei do processo psicoterapêutico da criança participei do processo psicoterapêutico do adolescente ambos estejam presentes na entrevista inicial puxa mas naquele dia o pai estará trabalhando e somente a mãe poderá vir puxa a gente marca um outro dia puxa mas nesse outro dia o pai poderá vir mas a mãe estará trabalhando não então a gente marca um outro dia puxa definitivamente a gente não encontra um dia puxa então vem só um a gente marca com o outro a gente vai combinando ali para que ambos possam ser ouvidos e entrevistados pela psicóloga e pelo psicólogo vejam que até aqui a gente comentou sobre objetivos da entrevista inicial e todas essas questões elas vão estar permeando essa relação e todas essas questões elas vão influenciar ou comprometer o processo psicoterapêutico da criança e ou do adolescente a Thalita mencionou questões legais poxa e quando os pais são separados como que a gente pode pensar no atendimento psicoterapêutico dessa criança desse adolescente poxa são tantas questões aqui a serem levadas em consideração pelo psicólogo pela psicóloga as autoras vão nos chamar atenção sobre uma possível tentativa de unir o casal é como que mais ou menos tivesse ali a ideia no inconsciente da psicóloga que os males que essa criança está vivendo é por conta da separação de seus pais e aí a psicóloga vem para a entrevista inicial ou inicia um processo psicoterapêutico objetivando unir o casal como que se a união do casal fosse tudo que essa criança precisa então é muito cuidado porque essas tentativas elas serão infrutíferas por vezes danosas vão comprometer o processo psicoterapêutico e muito provavelmente não contribuam em nada para a psicoterapia da criança e do adolescente mas professor muitas vezes esse casal eles pensam que quando a psicóloga faz assim que é uma entrevista entre os dois que poderia ser isso e quando na verdade nós queremos conhecer o âmbito de cada ambiente desses pais que na realidade é a falta da atenção daquilo que está faltando para saber a demanda exata da dificuldade dessa criança se é falta de atenção é falta de interação porque cada um vai falar de uma maneira vai dizer sempre vai jogar uma culpa no outro nunca ninguém assume as suas culpas e quando a criança é a mais sofrida nesse âmbito todo nessa contingência então a gente vai dizer assim até mesmo para descobrir a demanda se ela é isso mesmo como o senhor disse vem a demanda e o psicólogo ele tem que ter o que? a percepção de ver que o que um está reclamando e o outro é a minha criança vamos lá dizer assim eu tive um caso de uma criança que não era da clínica não era nada foi uma coisa que aconteceu num prédio que eu trabalhei e a menina era representante de remédios e ela falou assim meu filho eu tenho o primeiro filho e tenho o segundo filho a diferença é mais ou menos de quatro anos o primeiro filho veio assim de imediato o segundo ela já teve um pouco mais né esperando ele tudo porém ela não teve esse tempo para ficar com essa criança porque ela tem que trabalhar e o que que ela acontece ela fala assim meu segundo filho não é que nem o primeiro o primeiro ele veio lavou a cuidou o pai cuidou a gente cuidou na segunda eu já estava preparada mas ela falava né que estava preparada quando ela não deu essa atenção e eu falei assim mas o que que você reclama desse seu filho ela falou assim ele é muito peralta o outro é muito calmo mas esse aqui ele é peralta demais ele pula ele quebra tudo ele chegou a quebrar o dente aí eu falei quebrar o dente mas como assim quebrar o dente né quebrou o dente teve que fazer canal foi uma dor infernal foi semanas de dores e aí eu falo assim e como você age com ele né ah depois que passou toda essa dor sempre quando ele está pulando ela numa das conversas eu falo da dor ó você vai quebrar o dente de novo você vai fazer isso de novo aí eu peguei e falei assim então você traz uma dor pra ele né é uma dor que quando ele está brincando que ele está legal brincando você lembra da dor aí ele começa a chorar então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com a criança né lembrar da dor por que lembrar da dor né daquilo que te faz mal né mais ou menos isso olha psicoterapia de crianças a gente precisa tomar muito cuidado cuidado que eu digo no sentido de procurar ter um embasamento teórico científico compreensão de todas essas questões que estão envolvendo essas relações e que começam a envolver também a psicóloga e que se a psicóloga não estiver atenta teórica científica mas também com os conteúdos inconscientes com seus próprios conteúdos inconscientes ela pode começar a cair numa armadilha então é muito importante todas essas questões que a gente está aqui comentando e desde quando desde o primeiro contato essas questões começam a ser manifestas na entrevista inicial nessa entrevista com os pais como eu dizia se os pais são separados puxa não caia na armadilha de tentar uni-los isso não é papel da psicóloga papel do psicólogo e vejam talvez você ouça relatos da mãe te convidando para esse fim ou você ouça relatos do pai te convencendo que é importante que esse casal seja novamente unido então muito cuidado com as suas próprias questões e mantenha os seus estudos o seu aprofundamento o seu embasamento teórico a sua compreensão profissional e ética para que a psicoterapia dessa criança ou desse adolescente possa prosseguir de forma eficaz no caso de pais separados se eles desejam vir separadamente puxa é um casal separado é um casal que a realidade agora os fatos são outros eles estão separados então respeite que eles venham separados em momentos diferentes talvez eles venham acompanhados pelos seus respectivos novos parceiros companheiros tudo bem com relação a isso também mas é importante que a psicóloga e o psicólogo compreendam tudo isso de uma forma muito tranquila no sentido de não misturar as questões que são suas com as questões que são do maior interessado que é a criança e o adolescente nesse processo psicoterapêutico a outra questão aqui importante muito importante de nós observarmos são os pais de filhos adotivos puxa são tantas questões que podem permear a entrevista inicial de pais de filhos adotivos que são trazidos para a psicoterapia conteúdos que estão relacionados aos motivos conteúdos que estão relacionados a escolha pela adoção conteúdos que são da mãe conteúdos que são do pai conteúdos que são compartilhados pelo casal mas que por algum problema vou dizer assim esses pais buscam um apoio profissional de uma psicóloga de um psicólogo para esse filho adotivo e na entrevista inicial é muito importante que a psicóloga e que o psicólogo esteja atento avaliando captando interpretando quais são os conteúdos que estão envolvidos nesta adoção quais são os tipos de vínculos estabelecidos entre pai e mãe entre casal e filho entre casal e psicóloga pode acontecer de pais de filhos adotivos não relatarem a psicóloga e ao psicólogo que trata-se de um filho de uma filha adotiva pode acontecer de na entrevista inicial eles não falarem sobre isso ou eles evitarem falar sobre isso pode acontecer desse filho ou dessa filha saber que são adotivos assim como pode acontecer desse filho e dessa filha não saber que são adotivos então é importante que a psicóloga e que o psicólogo nessa primeira entrevista ou nessa entrevista inicial esteja lá atento qual é o contexto como que está estabelecido esses vínculos ou como que esse sistema familiar está se desenvolvendo vejam que é um ponto como as autoras chamam de urgência é um ponto muito importante nesse processo psicoterapêutico a adoção ela é uma questão que estará diretamente relacionada ao desenvolvimento dessa criança a formação de sua identidade como não abordar essa questão num processo psicoterapêutico da criança bom voltando ainda ainda na questão da adoção dos pais de filhos adotivos se o psicólogo se a psicóloga identifica alguma questão de um vínculo desfuncional de algum conteúdo a respeito dessa adoção que é que é desfuncional que não é adequado puxa cabe a psicóloga cabe ao psicólogo orientar esses pais falar da importância de um processo psicoterapêutico falar da importância de esclarecer essa condição da adoção para a criança para o adolescente talvez antes mesmo de iniciar o processo psicoterapêutico da criança seguindo aqui né nas características da entrevista inicial nos seus objetivos o motivo da consulta nem sempre ele será o motivo que é manifesto então nós teremos ali o motivo que é manifesto que é dito que é consciente dos pais e teremos o motivo que é latente talvez o motivo real o motivo principal da consulta da psicoterapia não seja claro ou seja tão angustiante que os pais tenham dificuldades inclusive inconscientes de relatar para a psicóloga e acaba ficando oculto acaba ficando ali latente e veja quem está relatando quem está fazendo a narrativa daquela questão daquele problema da criança e do adolescente é o pai e a mãe a partir das percepções de quem do pai e da mãe então nós podemos estar diante de uma história muito sinistra muito muito demonstrada de uma forma muito grave contada de uma forma muito intensa e o psicólogo e a psicóloga diante dessa história que nossa que história ele começa a buscar ou já já consciente ou inconscientemente tentar achar um transtorno um diagnóstico um rótulo diagnóstico para essa criança e para esse adolescente e o contrário também pode acontecer o motivo latente ele pode ser manifestado de uma forma muito simples talvez muito menos grave eu diria assim o pai e a mãe relata ah não é um problema de aprendizagem ele está com dificuldades na escola e aí a psicóloga e o psicólogo somente com essa parte do que eles ouviram daquilo que foi verbalizado começam a investigar algum possível transtorno de aprendizagem e não ficam atentos ou deixam de observar de investigar de avaliar de tentar interpretar os motivos latentes desta dificuldade de aprendizagem tudo bem até aí gente tranquilo faz sentido estamos caminhando aí ok professor está tudo tranquilo pro legal é comum ou pode acontecer aliás é comum né é muito comum na prática da psicoterapia infantil que os pais não não esclareçam o real motivo para a criança ou para o adolescente do porquê ele está indo ao psicólogo não a gente está indo fazer uma consultinha ali você vai bater um papo vai conversar porque conversar é bom não é só pra gente ver como que você está não não é porque você está com uma dificuldadezinha na escola coisa simples coisa tranquila tá fica tranquila e não tem uma conversa um diálogo claro sobre o motivo pelo qual aquela criança aquele adolescente está sendo conduzida para o psicólogo em alguns casos fala-se o motivo real mas não o motivo que de fato gera angústia nesse pai nessa mãe por exemplo né talvez a criança está com realmente com dificuldades de aprendizagem está realmente com dificuldades em sua escola mas a preocupação dos pais é um exemplo aqui né é porque a criança é isolada busca o isolamento é uma criança mais quieta é uma criança que não interage é uma criança mais introspectiva essa é a preocupação dos pais mas como essa criança apresenta dificuldades de aprendizagem eles relatam este motivo e o que fica manifesto ou que fica verbalizado ali na entrevista inicial é esse motivo que não deixa de ser um motivo real mas não é um motivo latente dentro daquela entrevista inicial para aqueles pais e a psicóloga e o psicólogo estará ali né atento a todo esse movimento a todas essa a todo esse conteúdo que não está sendo verbalizado mas que é de suma importância para o prosseguimento do processo psicoterapêutico dessa criança e é imprescindível para o processo psicoterapêutico desse adolescente desde o início entre tudo que a gente está conversando é importante que a psicóloga e que o psicólogo avalie a concepção de saúde e doença que esses pais têm o que é uma criança saudável quais são as perspectivas que eles têm para o processo psicoterapêutico como eles entendem uma criança saudável se vocês me permitem uma fala pode ser que a doença esteja nos olhos dos pais então é importante que desde o início lá na entrevista inicial isso seja investigado seja compreendido seja avaliado é importante que a gente averigue se os pais não necessitam de assistência psicológica o que é muito comum também que de fato a criança necessite de um processo psicoterapêutico mas é indispensável que os pais também estejam sendo acompanhados por um psicólogo talvez o adoecimento a manifestação de algum tipo de transtorno de dificuldade emocional nesta criança e nesse adolescente seja de fato ou esteja relacionada pelo comprometimento emocional pelo transtorno pelas dificuldades dos pais e aí talvez seja de pouca valia que você trabalhe o processo psicoterapêutico dessa criança e desse adolescente sem orientar os pais sobre a necessidade da psicoterapia para eles e isso pode ser algo que me chame a atenção durante o processo psicoterapêutico mas é importante que já na entrevista inicial eu esteja fazendo essa avaliação nesta entrevista inicial eu não posso perder de vista como a gente disse da narrativa dos relatos mas observe quais são os aspectos relatados ou como as características dos filhos são relatadas por esse pai e por essa mãe talvez você tenha a seguinte situação a mãe falando somente os aspectos negativos e o pai defendendo falando somente os aspectos positivos talvez você tenha só o pai falando dos aspectos negativos e a mãe defendendo falando somente dos aspectos positivos talvez ele se reveze enquanto a mãe fala dos aspectos positivos o pai dos aspectos negativos e depois a mãe dos aspectos negativos o pai dos aspectos positivos talvez os dois se unam e tragam para a psicóloga somente os aspectos negativos talvez os dois se unam e tragam para o psicólogo somente os aspectos positivos e minimizem os motivos para aquele processo psicoterapêutico ou ocultem o motivo ou os motivos para aquele processo psicoterapêutico principalmente ou comumente se tratar-se de um encaminhamento de um outro profissional de uma orientação ou de uma solicitação da escola assim como há casais que vão idealizar o seu filho que vão tentar esconder os aspectos negativos àqueles que têm dificuldades para relatar os aspectos positivos e aí fala da Ocampo da Arzene da Piccoli uma citação delas é como que se a criança tratasse de uma caixa de resíduos que serve para esses pais não assumir seus próprios aspectos doentes e a culpa pela doença do filho e aí esse filho é tratado como uma caixa de resíduos tudo que acontece de ruim nessa família vai para dentro dessa caixa que é o filho e isso vem ser vem ser colocado aqui na entrevista inicial no início do processo psicoterapêutico se esses pais não recebem assistência terapêutica é muito provável que esse processo psicoterapêutico infantil ou ele será interrompido ou enquanto durar ele estará ali sofrendo muitas resistências como faltas como atrasos atrasos no horário para a sessão atrasos nos honorários do psicólogo e da psicóloga e tudo isso vai interferir no processo de melhora e desenvolvimento da criança vamos lá uma outra dificuldade que a psicóloga e que o psicólogo pode encontrar é quando há uma identificação entre a patologia da criança e a patologia de um dos pais e você pode ouvir falas do tipo é quando eu era pequeno era desse jeitinho mas agora eu estou bem e aí o pai e a mãe tenta minimizar aquela questão que motivou a consulta no início do processo psicoterapêutico e aí você pode ter um vínculo aqui que pode te chamar a atenção enquanto o pai pode tentar minimizar dizer não, mas eu também era assim isso vai passar a mãe entende a complexidade a importância da intervenção psicoterapêutica e aí eles discutem diante da psicóloga lá na entrevista inicial é importante que a psicóloga esteja eu vou repetir o que eu já disse né preparada teórica cientificamente esteja também com as suas questões bem elaboradas para que ela possa ter um para que ela possa ter condições de propor uma psicoterapia para essa criança para esse adolescente eficaz adequada indicada a Andréia disse há pouco né uma outra questão que você pode encontrar em pais separados em pais que estão próximos de uma separação em pais que vivem conflitos conjugais ou em pais que não mas que também tem dificuldade de se responsabilizar a necessidade de culpar o outro então o pai tenta culpar a mãe a mãe tenta culpar o pai o pai busca aliança com a psicóloga para culpar a mãe a mãe busca aliança com a psicóloga para tentar culpar o pai e se a psicóloga se o psicólogo não estiver preparado e quando eu falo preparado entendam técnicas cientificamente com relação aos seus próprios conteúdos se ele não estiver preparado ele vai entrar nesse jogo nessa armadilha e isso vai ser muito comprometedor para todo o processo é importante que a gente dê ênfase que a gente demonstre que a gente oriente que a gente pontua e assinale que o maior interessado é a criança ou o adolescente é esse cliente e esse paciente é por isso que nós estamos aqui reunidos é por isso que nós estamos aqui nessa entrevista pensando no bem dessa criança pensando no bem desse adolescente durante aqui a nossa conversa eu mencionei algumas vezes mas é muito sério todas essas questões então que a gente possa ter muito cuidado quando nós nos propusermos atender criança atender adolescente uma prática em psicologia ela não se faz com base naquilo que eu acho ela não se faz nas minhas referências do que é certo nas minhas referências do que é errado uma prática em psicologia não se faz no caso com base naquilo que eu Marcos acho que seja apropriado para um casal no que eu tenho por idealizado como um casal perfeito uma prática em psicologia ela não se faz com base na religião que eu acho certo ela não se faz com base nos estereótipos que eu tenho como corretos uma prática em psicologia ela não se faz com os conteúdos do Marcos uma prática em psicologia ela se faz com um basamento teórico científico e que os conteúdos do Marcos estejam bem elaborados estejam lá em acompanhamento psicoterapêutico também e por que não também quando eu me presto a atender crianças e adolescentes ser acompanhado por um profissional mais experiente com as supervisões dos casos que eu estou atendendo porque quanto menos experiência menos preparo técnico e científico e principalmente quanto mais conflitos pessoais quanto mais os meus conflitos pessoais não estiverem elaborados eu vou entrar nesse jogo nessas armadilhas dessa entrevista inicial e o processo psicoterapêutico a minha capacidade de compreensão de análise de diagnóstico de interpretação será comprometida e o processo psicoterapêutico como um todo será limitado e às vezes até prejudicial aqui estão a nossa aqui está a nossa referência da Alcampo da Arda Zeno da Elza Piccolo o processo psicoterapêutico e as técnicas projetivas a gente falou sobre o capítulo 2 que é a entrevista inicial eu recomendo que você faça a leitura ela aprofunda tudo isso que a gente conversou é uma leitura bem bem interessante bom deixa eu voltar aqui repete